Eu vou com a Camila, voltamos a falar da campanha Natal pra todos, que esse ano está completando aí 10 anos, né? E a Camila está em um dos pontos de coleta e vai trazer informação pra gente, dá tempo ainda de você participar, levar sua doação, alimentos que serão entregues para famílias carentes nesse Natal, não é isso Camila? Exatamente, Aloares, dá tempo demais, até o dia 13 de dezembro vocês podem procurar os pontos de coleta, a própria Record Goiás que fica na T9. Eu estou num ponto de coleta em Campinas, aqui na Benjamin Constant, que é o Endel Joias, um grande parceiro da Record e pela primeira vez está participando com a gente desse momento tão importante, né Aloares, pra tantas famílias carentes. Lembrando pra você aí de casa, que essa campanha Natal pra todos, encabeçada, realizada pela Record Goiás, existe há 10 anos, já arrecadou mais de 140 mil toneladas, transformando o momento do Natal de várias famílias carentes que precisam tanto da gente neste momento, né? O pessoal colocou hoje esse banner aqui, Aloares, aqui dentro da loja, uma loja maravilhosa, inclusive a gente entra aqui, tem vontade de comprar tudo, tem pra homem, pra mulher. E aí o pessoal colocou aqui o banner, pro pessoal de casa, quem tiver passado aqui por Campinas, pela rua Benjamin Constant, bem naqueles pontos onde tem várias lojas que vendem joias, semi-joias. Então você vai entrar aqui na Uenda, você vai se deparar aqui com o banner e a caixinha aqui da Solidariedade. Olha, eles colocaram agora e há pouco essa caixinha, o pessoal já veio aqui pra fazer a doação, a gente já tem alguns itens aqui de alimentação pra entregar pra essas famílias tão carentes que precisam de um momento, né, Aloares, ali, de reunião com a família e com a nossa ajuda, eles vão poder desfrutar de um momento muito mais feliz. O Wendel tá aqui com a gente, que é o dono aqui da loja, muito obrigada pela sua participação. Wendel, explica pra gente o que motivou você a participar, já é um parceiro antigo da Record e dessa vez está participando do Natal pra Todos. O que motivou vocês a quererem também fazer parte dessa corrente do bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aloares. A Wendel Joias se preocupa, né, se preocupa hoje com alimento na mesa da família, né, que é muito importante, ainda mais numa data que se comemora hoje, aniversário de Cristo, né, então a gente fica muito feliz de estar participando, né, e a gente agradece a Record por ter nos convidado, dessa oportunidade de estar participando desse grande projeto, né. Inclusive a empresa, ela tem essa responsabilidade social bem ativa, né, bem na verdade, 30 anos aí de uma história que também colabora com essas famílias que tanto precisam, né. A Wendel Joias tem uma responsabilidade social, né, a gente ajuda as instituições mensalmente, e quando convidou a gente, ele não pensou duas vezes, né, vamos. A parceria com a Record aí sempre foi boa, muitos anos, e quer sempre participar. Vamos falar, então, o horário de funcionamento aqui da Wendel Joias, a gente tá falando dessa unidade que fica aqui em Campinas, na Benjamin Constant, o horário de funcionamento, e todo o horário de funcionamento, o pessoal pode trazer esse alimento. É, o pessoal quiser doar aqui das 8 às 18, né, sábado das 8 às 1 hora da tarde, e vamos doar, vamos colaborar, é, pra ter um Natal mais feliz para as famílias. Wendel, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela atitude de entrar, né, Aloares, de juntar forças aí nessa campanha que é tão importante, uma campanha que existe há 10 anos. Você que tá assistindo a gente, tá passando aqui por Campinas, pela Benjamin Constant, deixa aqui seu alimento, não importa o tanto, deixa aqui um alimento, um litro de óleo, um arroz, feijão, açúcar, né, Aloares, que é tão importante pra essas pessoas poderem fazer uma ceia ali recheada de muito amor, e claro, alimento na mesa. Lembrando que a campanha, a coleta vai até o dia 13 de dezembro, você pode procurar vários outros pontos de coleta, entre eles, a própria sede da Record Goiás, pra entregar ali seu alimento, seu gesto de carinho, seu gesto de amor, pra gente compartilhar esse momento do bem, né, Aloares, volto com você. Obrigado, Camila, fica aí, um abraço a toda a equipe, o Wendel Joias, o Wendel, né, que, muito antes de ser modismo, a gente fala de empreendedor, abrir espaço para as mulheres terem a sua própria renda, ele já tinha ali aquela oportunidade incentivando as mulheres a ganhar, a trabalhar por conta própria, tudo isso, né, parabéns, e o Wendel, nosso parceiro aí, nessa campanha natal pra todos. Você pode levar a sua doação, pode ir lá, aproveita e já compra os seus presentes de Natal, já compra a família inteira, se torna um revendedor, um revendedor aí de tantas peças bonitas que o Wendel tem pra mostrar pra você. Obrigado, Wendel, Camila, obrigado pra você, viu.